Como é que é, gente? Daqui é Gemini. Se nós aprendemos alguma coisa nos últimos anos, é que o mundo em que vivemos está longe de ser previsível. É claro que há algumas constantes. Os hambúrgueres de fast food nunca irão parecer iguais aos da imagem no menu. As tostas irão sempre cair no chão do lado que tem a manteiga. E então, há a maior certeza de todas, a morte. Mas acontece que nem isso é totalmente previsível. Por exemplo, na maioria dos funerais, você realmente não espera enterrar ninguém além da pessoa no caixão. Mas do Zimbábue ao Quénia e à China, houve vários casos de pessoas que foram atingidas e mortas por raios enquanto estavam em um funeral. De repente, em vez de apenas lamentar uma pessoa, sete outras pessoas de quem você se importava se foram. Isso seria uma experiência chocante para qualquer um. Mas você ainda não ficaria tão surpreso quanto aos 2 mil enlutados que dizem ter morrido em um enterro específico. Nesse caso, embora a culpa não pudesse ser atribuída à mãe natureza, foi tudo graças às instruções do próprio falecido, que ordenou que todos os presentes do seu funeral fossem mortos. Suponho que eles não colocaram isso no convite. O ano era de 1227. E o homem que orquestrou a forma de assassinato em massa além do túmulo era Jejinskahn, um guerreiro governante do Império Mongol. Você vê que Jejinskahn estava bastante interessado em manter a localização do seu local de descanso final em segredo. E a lenda diz que os enlutados em seu funeral foram mortos para impedir que alguém estragasse o jogo. Para segurança extra, os soldados que massacraram os enlutados foram também assassinados por mais soldados. Foi uma carnificina absoluta. Todo esse derramamento de sangue tinha como objetivo manter a localização da grande tumba de Jejinskahn escondida a todo custo. Se você acha que há uma maneira um pouco extrema de fazer as coisas, lembre-se. Os historiadores acreditam que Jejinskahn foi responsável pela morte de cerca de 40 milhões de pessoas enquanto construiu o seu vasto império. Nesse contexto, 2 mil enlutados mortos, um punhado de couveiros e algumas seteiras de soldados foi um dia bastante misericordioso no escritório. Jejinskahn nasceu em uma tribo nômade mongol em maio de 1162, sob o nome de Temujin. Diz-se que ele veio a este mundo com um coágulo na mão, um sinal auspicioso que aparentemente indicava que ele seria um grande futuro líder. Continuaria a cumprir essa profecia até se tornar um dos líderes mais significativos e influentes que o mundo já viu. Apesar de muitas dificuldades, o pai de Temujin, um chefe tribal, foi envenenado por seus inimigos enquanto Temujin tinha apenas 9 anos. O jovem tentou assumir a liderança da tribo, mas, em vez de reivindicar o título de chefe, foi expulso para o deserto junto com a sua mãe e irmãos. Durante anos, ele e a sua família vasculharam e caçaram para sobreviver sem a proteção de uma tribo. Então, quando adolescente, Temujin foi sequestrado e mantido na escravidão. Ele finalmente escapou desses laços para unificar as tribos mongóis e eventualmente ser declarado como Jejinskahn, ou Governante Universal, em 1206. Jejinskahn criou um império tão vasto que em seu auge cobria a maior parte da Eurásia, cerca de 23 milhões de quilómetros quadrados. Para alguma perspetiva, o império hoje cobriria a maioria, se não toda a Rússia e China, bem como Hungria, Bulgária, Polónia, Caziquistão, República do Kerk, Uzbekistão, Tadjiquistão, Coreia, Birmânia, Turquia, Índia, Iraque e Irã. Esse é um jogo de risco bastante impressionante. Então, dado que ele era tão importante, como é que o local de descanso final do Grande Khan não é conhecido? Bem, acontece que a parte do porquê não é particularmente exclusiva do nosso mistério. Se enterrado em um local não revelado, era um costume da tribo de Jejinskahn. Então, ele estava apenas seguindo suas próprias tradições. Mas a parte de como foi, é uma história consideravelmente mais complexa. Jejinskahn morreu durante uma campanha contra o reino chinês da Índia Ocidental. Mas a causa exata da sua morte é uma questão de especulação. Ele pode ter sido morto durante a batalha, ou por um ferimento que sofreu durante a queda do seu cavalo, alguns meses antes. As teorias também sugerem que ele foi esfaqueado até à morte por uma princesa sequestrada. Bem, não foi como um típico filme da Disney, não é? Qualquer que seja a causa de sua morte, o exército dele trouxe o corpo de Jejinskahn de volta à Mongólia para enterrá-lo. Provavelmente em algum lugar perto de seu local de nascimento. Será que eles o fizeram? Bem, o problema é que toda essa história está cheia de contradições. Por exemplo, uma lenda concorrente diz que Jejinskahn não foi trazido de volta da China e que o caixão dele, que continha seu corpo, estava vazio. A verdade é que ninguém sabe. Só muito podemos adivinhar. A primeira regra do clube de enterro secreto é que ninguém fala sobre o clube de enterro secreto e o exército sabia exatamente como impedir que as línguas se mexessem. A história conta que, além dos elotados, eles mataram qualquer pessoa e até mesmo qualquer animal que fosse encontrado no caminho para o local de enterro. Após o enterro, mil cavalos teriam sido trazidos para pisar no chão, removendo qualquer vestígio da suportura. Outros relatos vão ainda mais longe, descrevendo que um rio foi desviado para esconder o túmulo. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas Jejinskahn usou exatamente essa tática para inundar a capital do Estaleiro do Oeste. Então, não está fora do reino das possibilidades. O Grande Khan continua a ser uma figura reverenciada na cultura mongola. Sua imagem é difundida por todo o país, adornando notas, olhando para fora de retratos que penduram nas paredes e contemplando a paisagem de estátuas e monumentos. É provavelmente por essa razão que a maioria dos moradores respeitou o seu desejo de ser deixado em paz. Bem, e se os rumores de que o seu túmulo é maldiçoado e o mundo acabará se for encontrado? De qualquer forma, as tentativas de localizar o túmulo Jejinskahn vieram principalmente de estrangeiros e eles estão nisto há séculos. A maioria das investigações usou pistas em textos históricos para restringir a área de busca. Mas à medida que a tecnologia melhorou, ferramentas como satélites foram utilizadas para procurar quaisquer distúrbios ou anomalias que poderiam ser usados para localizar a tumba. O projeto de campo do National Geographic Valley of the Cairns recrutou pessoas comuns para caçar através de imagens de satélites em busca de prováveis locais de suportamento. 10 mil voluntários identificaram cerca de 2,5 milhões de pontos de interesse na paisagem mongola. Estes foram então reduzidos por especialistas, deixando 100 locais que foram fisicamente investigados por equipas no terreno. Mas mesmo que essas equipas tenham ajudado a resolver outros casos de pessoas desaparecidas, Jejinskahn não estava destinado a ser uma delas. A verdade é que ele pode nunca vir a ser encontrado. A Mongólia cobre uma área de mais de 1,5 milhões de quilómetros quadrados e é escassamente provoada com muita pouca infraestrutura, dificultada a montagem de qualquer tipo de pesquisa em larga escala. O país também é composto por enormes extensões de montanhas e pastagens, onde é improvável que qualquer túmulo seja desenterrado por acidente. Para focar a busca, faz sentido focar na província de Kati, onde o Grande Khan nasceu e onde muitos especialistas acreditam que ele provavelmente está enterrado. Mas essa pequena área de pesquisa é quase do mesmo tamanho que da Áustria. Isso é como estar procurando uma agulha num palheiro. Outro problema afetado pelos caçadores de tumbas é que eles não sabem realmente o que estão à procura. Impérios vêm e vão. E antes do Império Mogol havia um império, o Império Zong. Dizia-se que Jejinskahn acreditava que esses governantes eram seus antepassados e até copiou imagens da dinastia em seus projetos reais. As sepulturas de jovens reis do Império anterior poderão nos dar uma ideia de como poderia ser a tumba do Grande Khan. Estamos à procura de uma sala forrada de madeira a uma profundidade de 20 metros, contendo os restos mortais de Jejinskahn e vários artefactos para serem levados para a vida após a morte. Espera-se que os artefactos incluam tesouros de um dos maiores impérios que a história já conheceu. Assim, você pode entender porque o interesse continua alto. Na superfície acima da tumba, um quadrado de pedras identificaria o túmulo. Mas como Jejinskahn não estava interessado em ser encontrado, é improvável que marcadores de pedra tivessem sido usados. Muitas das pistas sobre o paradeiro do local do enterro vêm de textos antigos, mas podem ser tão conflitantes quanto postagens no Twitter sobre Donald Trump. Por um lado, temos a lenda de mil cavalos pisoteando a terra sobre o túmulo do Grande Khan. Essa história sugere que Jejinskahn está enterrado em algum lugar plano, como as planícies. Mas em outro relato, ele está enterrado no topo de uma montanha sagrada conhecida como Birkan Khaldun, uma parte da cordilheira de Kent, onde uma vez se escondeu dos inimigos e jurou retornar. Mais tarde em sua vida, ele chegou a declarar essa área fora dos limites do público em geral, fortalecendo a ideia de que este é um local potencial para o seu túmulo. A área foi permanentemente guardada por soldados com ordens de matar qualquer um que não fosse membro da família real. E é assim que a região ganha o título, o Grande Tabu. Como você provavelmente sabe, o segundo Grande Tabu aconteceu em 1972, quando alguém teve a ideia de colocar abacaxi em uma pizza. Hoje em dia, o acesso à montanha sagrada não é muito mais fácil do que naquela época. As melhores não são permitidas, e quem tentar confirmar se o Grande Khan está enterrado nas encostas de Birkan Khaldun, ficará desapontado. A montanha e seus arredores foram declarados património mundial da Unesco, a área estritamente protegida de Khan. Portanto, os pesquisadores não têm mais permissão para cavar lá. Segundo o padrão de inconsistência histórica selvagem, outro registro antigo descreveu como funcionários da corte viajavam de um moseleum do Palácio de Gengis Khan para o local do enterro diariamente, a fim de realizar práticas cerimoniais para os mortos. Se isso fosse verdade, toda a história sobre os mortos por soldados, que por sua vez foram mortos por mais soldados, que por sua vez foram mortos por mais soldados, e assim por diante, até que ninguém conhecesse nada, seria uma invenção total. Mas também significaria que o túmulo estava perto o suficiente do palácio para ser percorrido em um dia. Essa tem sido a grande esperança desde 2004, quando uma descoberta promissora foi feita. Isto nos aproximou do que qualquer outra coisa que veio antes. Não era bem um pé dentro do túmulo, mas era potencialmente um pé no cemitério. Uma equipa de arqueólogos japoneses e mongóis desenterrou o que eles acreditavam ser o Palácio de Gengis Khan, construído por volta do ano 1200. Os restos da estrutura estão localizados em uma pastagem a cerca de 240 km a leste de Ulan Battle, a capital da Mongólia. A porcelã encontrada no local foi datada com sucesso na época de Gengis Khan, e a área assim acordante se encaixa na descrição relatada por um mensageiro da China de 1232. Se, como os estudiosos acreditam, o local do enterro teria sido localizado em algum lugar perto do palácio, os arqueólogos podem estar em alguma coisa. Por enquanto, as chances de localizar o túmulo de Gengis Khan parecem relativamente pequenas. A Mongólia é simplesmente muito grande, e as pistas que foram filtradas ao longo da história são escassas. Mas uma coisa é certa, se o local do enterro for descoberto, seria um dos maiores achados arqueológicos da história. Obrigado por assistirem. Fiquem bem!